Estão fazendo uma coisa doida E uma coisa muito doida Doido É assim galera, se liga Aqui a gente tem um copo com papelzinho dentro Que cada um tem uma numeração E aqui a gente tem esses copos Que a gente não faz a mínima ideia O que tem dentro E a gente vai sortear Cada um vai pegar um papel E cada copo desse tem uma numeração E dentro tem uma coisa de comida Pode ser ruim ou pode ser boa Aí a gente vai fazer O sorteio de quem vai pegar os trecos Aí depois a gente vai misturar tudo num copo E comer tudo junto O que aqui é doido, hardcore, né não? Então bora lá Gabriel vai começar primeiro O dono do canal, pode ir, pega um Qual o número? Tu pode colocar nesse copo aí Oito, não é sorte É o que? Não, não, não Nove Não, não é nove É oito Tava tipo Não, isso é nove Nove Nove, ele pegou nove Então a gente vai deixar tudo dentro de um copo Cada um tem um copo aqui, né Ele tem um copo, eu tenho outro Aí a gente vai sortear os papéis E vai deixar tudo no copo Aí depois a gente vai pegar tudo A gente vai abrir E vai botar tudo junto E comer Então tá, minha vez Shaker, shaker, shaker Hold for me, please Não, eu tenho que pegar o copo Não, não, não Não, não Espera Ok, eu peguei número cinco Aqui Número cinco Agora cê, Gabriel de novo Que bom Pris da sorte Pris da sorte Número sete Sete Bota lá dentro do seu copo agora Ok, eu peguei Vamos ver que número que eu peguei Eu peguei número quatro Peguei número quatro Pegue um Tem que ser um número bom Que não ser Esses são os últimos números, gente Por favor Dois Número dois Número dois Eu peguei Número três Que bom Que sorte Ok, vamos ver Agora você primeiro A gente vai despejar aqui E ver os números que ele pegou, né Você pegou número nove Nove, nove Caça aqui o número nove Ai, não Nove, número nove E é obrigado a comer, tá, gente Você não sabe Seis E não faz isso em casa Ou você vai ficar doente Nós vamos ficar doente mesmo Isso aqui é um seis, né É um seis É um seis, né O que eu tô falando Olha Aqui é o seis Peraí Pode abrir Peraí Olha aqui Todo mundo vê Aqui Chega aqui perto Ok, so Ele tá abrindo Pode abrir Ai, não Limão Não, não, não You gotta lie, man Ele pegou um limão, ó E agora Ele vai ter que comer Vai ter que chupar Não, não, não Não, não Não Yes, it's now Ok Você tem que chupar, senão Não pode fazer careta Aqui, se você precisar de Com a careta Wait a minute Wait a minute Tem que falar português É ele em português Não, não tem que pôr tudo Togueiro pra nós tomar Não, você tem que comer agora Cada um tem que comer agora Não, tem que chupar Igual laranja Não pode fazer careta É ele em português É ele em português Você não é ele em português Vai, like Alright, that's It's done Agora, o meu Deixa eu ver Não, eu tenho que pegar dois Você quer o número dois Número dois Vamos fazer o dele primeiro Vamos ver aqui O que ele pegou Ele pegou banana Agora come aí uma Eu só tenho que comer isso Não, você pode Você pode comer Ok, eu vou comer isso Ele comeu a banana com casca Come, tem que comer Come Tá ruim Tá ruim mesmo Não, não, põe o espinal Tem que engolir Deixa lá Aqui Agora o número um Um Não, this is seven No, this is Oh, I know This is one One This is one É um É um Esse aqui Oh, he got onions Ele pegou cebola Agora tem que comer Tem que comer Não pode Não pode Não pode Cuspir de volta Tem que comer Só um pedacinho Como Engole Não 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 pode Engole É um pedacinho 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 Não Aí só E o Pode comer de novo Não tudo Só um pedacinho Engole Engole Ok Ok, pode deixar lá Agora ele terminou Agora é o meu Vou pegar o número Três primeiro É um pedacinho Ah, moleque Peguei cereal Cereal de chocolate Não Tem 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 bolinha também Hum Hum Esse cereal aqui é muito gostoso Ele só tem aqui nos Estados Unidos Eu vou Chama Cocoa O nome dele Chama Cocoa mesmo É muito delicado Hum Eu tô com medo Número três foi Agora eu vou pegar Número quarto Você vai ganhar Eu acho que você vai ganhar Que Bolacha Bolacha Hum Hum Oh my god Agora vamos ver o último Tô, tô, tô Tô Eu tenho quase certeza Que isso aqui vai ser O pior Ah, não é É salsinha ou rúcula Não sei You hate that Eu gosto disso You hate it? Hum I love this thing Yeah My mom's gonna pick a carrot You love the carrot Oh yeah I'll eat this thing challenge So guys Make sure you subscribe Desculpa, a gente Tô falando inglês Galera, então foi isso aí Nossa coisa Espero que vocês tenham gostado Não é não, Gabriel? É Fala aí, Alessio O que você precisa falar Foi muito ruim E beijão de coração É nóis, galera Se inscreva aí Dá um like Compartilha com os amigos É nóis Foi Foi Est О Eles Obrigado.